O sim do amor é o freda, é o samba, é muita emoção É para a festa da vida, se tem o rompeiros com uns cheiros de cores Fazendo os poetas da beleza, se tem o samba, é muita emoção É para a festa da vida, se tem o rompeiros com uns cheiros de cores Fazendo os poetas da beleza, no crânio, no crânio a sabedoria Da transição da terra ao céu, embala a alegria, cantando a magia Exibindo o conheço, o samba, traça o mundo de lá, para o mundo de cá Liberta as almas que o levou, o treino da morte, o treino da trote Aconteceu com o corpo, o treino da morte, o treino da morte Só entrou com alegria, gelado Corcedindo a tradição deste� milagre Salve esse和 interior sagrado Cantando a malça e ganhando Sandou com alegria, gelado Corregindo a tradição deste verão Saúde esse和 interior sagrado E tem uma roupa empenhada Não pode me dar o que eu achei A minha vida é especial Cadê a da casa e a calavera E tem a renovada cada fiel Revolou, mas se que iniciara A inspiração, mas é junto de Eliá Na ponte florida Que esquia pra outro mundo Não pode me dar E segue o tempo A feita partida Pra no futuro se encontra E para o seu cantar E sempre a nossa honreza É a nossa que quer nos felicitar E sempre o amor e a honreza O povo sempre tem muita emoção E aí ande, 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 ande E aí e assim Ande está na plana da sua! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho